Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo com um tutorial de maquiagem Essa maquiagem aqui é aquela maquiagem que você arrasar, gente, onde quer que você vá É uma maquiagem pra noite, né? Porque olha o estado que ela tá claro que é pra noite, né? É uma maquiagem super fácil de fazer, vocês vão ver Eu usei basicamente esse batom bafo aqui É um batom que vai estar super na moda agora no outono e inverno, né? Mais pro inverno do que pro outono, mas tudo bem Porque é esse roxo aqui, gente, o roxo tá super na moda, sério Então eu quis trazer uma maquiagem usando esse batom Eu espero muito isso, vocês que gostem Mas é óbvio que vocês podem mudar o batom, né gente? Mais uma vez, produtinhos super nacionais aqui pra vocês Fáceis de encontrar, do jeitinho que eu sei que vocês gostam Não esquece de ficar no gostei, se gostaram desse vídeo aqui Clica logo, eu sei que vocês vão gostar E é isso pra acompanhar o passo a passo dessa maquiagem Que é super fácil, vai por mim É só continuar assistindo Então vamos lá, começa essa maquiagem super básica Do tipo, vou ali na padaria e já volto, né? Só que nunca Aqui na pálpebra, eu já passei base, né? Que eu já tô com a pele pronta Então eu já passei um pouco da base e um pouco do corretivo Então eu não vou passar mais nada que já tá uniforme, né? A cor Daí agora eu vou usar esse lápis Mega Impact da Avon Da cor preta, porque ele é bem macio Vocês podem usar em qualquer base Que seja mais escura, né? No caso preta, marrom, enfim, qualquer cor assim Mas seja bem macio pra vocês conseguirem esfumar depois, tá? Então, ó Eu venho aqui E vou passando como se fosse uma sombra E olha como é que ele é macio, gente Vocês percebam que aqui no início eu tentei fazer um pouco mais retinho E depois eu fiz meio que de qualquer jeito Porque a gente vai esfumar isso aí Com um pincel, assim, de pálpebra Que seja de cerdas sintéticas Eu venho dando batidinhas aqui, ó Primeiro pra deixar isso aqui mais uniforme Mais assentado na pele E já pra começar a esfumar aqui Eu não levo isso aqui muito pra cima Eu meio que esfumo essa parte, só que no lugar, sabe? E agora com o dedo mesmo, ó Eu já consigo Esfumar O importante é deixar essa bordinha aqui um pouco mais esfumada Pra depois não ser difícil de a gente esfumar a sombra, entende? Por isso tem que ser uma coisa bem macia Agora eu vou usar a palhetinha divina da Eudora Que tá tudo grudando nela, ó A palhetinha divina da Eudora, tá vendo? E vou usar essa sombra aqui, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Essa sombra aqui, gente Não ligue pra minha unha, tá? Que não está feita Mas essa sombra, ela é o fundo marrom No e-cobre, assim, bem marrom mesmo Com uns brilhos dourados Eu não sei se dá pra vocês verem por aqui Mas ela tem uns brilhinhos dourados Eu peguei o pincelzinho que vem na palheta mesmo Umedeci o pincel, ele tá bem molhadinho Pra gente não tentar não fazer tanta cagadinha Venho nessa sombra E venho, ó Depositando Por cima de toda essa sombra Esse lápis Preto Como o pincel tá molhado Não vai deixar que a sombra caia embaixo, entendeu? Não tanto, né? Pelo menos Daí agora eu venho com esse pincelzinho aqui Que é de esfumaça Porque ele é menorzinho Que é o esfumador 18 da Dylos E venho aqui sem nada no pincel Na bordinha aqui dessa sombra Já pra começar a esfumar ela Só fazer movimentos de vai e vem Movimentos circulares Que já vai dando uma esfumada nela Agora com esse outro pincelzinho de esfumar Que ele é mais pontudinho Esse aqui é da Bank Me Eu venho e pego um pouquinho dessa sombra aqui Que é a sombra preta opaca É bem pouquinho, gente Só pra ajudar aqui no esfumado Venho aqui no canto externo Mal vai dar pra ver Vocês vão ver E começo a esfumar aqui em cima E aí pra ajudar ainda mais esse esfumado Porque, gente, o preto assim Tem que ter um certo cuidado Porque às vezes a gente esfuma, esfuma, esfuma A gente acha que esfumou E não tá bem esfumado, sabe? Então pra não ter essa sensação Eu vou pegar um outro pincelzinho assim, ó Daquele que eu gosto da Macrylan Que ele é bem fofão, sem nada Mas como ele é bem fofão Ele vai ajudar Aí aqui nessa hora Eu vou ficar, ó Mais 20 horas aqui Só esfumando isso Até eu achar que tá bem esfumadinho Vou pegar agora o pincel assim Bem fofinho de esfumar da Macrylan E vem nessa sombra aqui Da palheta Que é uma que eu achei que fosse opaca E ela não é opaca Ela tem um pouquinho de brilho Mas é bem pouco Vou pegar ela pra iluminar Aqui abaixo da sobrancelha Porque o brilho dela Não é nada que vai interferir, sabe? Que é um brilho bem sutil, assim Vou aproveitar ela também E aplicar aqui, ó No cantinho interno Só pra fazer logo a parte de baixo Que eu vou usar esse lápis aqui Da Candice Berenice, gente Que ele é lindo demais Ele parece a sombra Que a gente tá usando, ó Tá vendo? O nome dele eu esqueci É Pretex Que ele, na verdade Ele parece Deixa eu tentar passar aqui pra vocês Ele tem brilho Você passa assim, ó Ele é meio marrom Meio preto Mas ele tem brilho Dá pra ver aí, gente? Não sei Mas você pode passar qualquer outro Um preto, um bege, enfim E vou aplicar aqui na linha d'água E também bem rente aos cílios Com o pincel W907 da Macrylan E aquela sombra principal Que a gente usou Eu venho aqui, ó Esfumando tudo isso E agora eu já vou para os cílios postidos E para a máscara de cílios Eu vou usar a Maximize Your Lashes Com aquele cíliozinho chineses, sabe? Vou aplicar e já volto pra finalizar o vídeo Esse meu cílios aqui A base dele é branquinha Como eu não fiz delineado Fica aparecendo aqui, sabe? Eu olhando Então se acontecesse com vocês também O que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou pegar o lápis Mega Impact Da Avon Que a gente usou antes E vou passar, ó A gente vai dar pra vocês verem aí Tá vendo que tá branquinho? Não é nem da cola É dos cílios E vou passar, ó Bem por cima dele Pra sumir com isso daí E pronto! É assim que fica Essa maquiagem super básica Gente, eu tava com saudade De fazer uma maquiagem Mas assim, pá! Sabe? Falando nisso Vou falar que eu era rapidamente O que eu usei na pele O primer, gente Foi esse meu queridinho aqui, gente Estou amando esse primer Sério Esse primer aqui da Colos Tá sendo o meu favorito Deixa minha pele Muito gostosa Super macia Sabe? Que coisa incrível esse primer aqui Estou amando muito ele Hoje eu quis ressuscitar Assim, algumas coisas Que eu não usava há algum tempo Então eu usei essa base aqui Da Avon Que eu acho que voltou a vender Ela tinha parado Mas se eu não me engano Voltou a vender Que é a Ideal Flyerless Base líquida Cobertura perfeita Essa aqui minha cor É a marrom claro Eu confesso pra vocês Que eu não gosto muito Dessa base não Não gosto de usar Pro dia a dia Assim, pra usar Pra sair Eu uso mais mesmo Nos vídeos e tal Mas enfim Tem gente que gosta dela Tem gente que gosta muito dela Então vale a pena Corretivo Foi aquele da Natura Aquarela Sabe? Esse corretivo aqui A minha cor é a Beige Médio 02 O pó, gente Não usei pó HD Translúcio da Dylos Eu usei também da Dylos Mas não foi o HD Foi esse daqui O pó compact Ele é normal O pó compact normal Esse aqui é o número 12 Tá? Então eu apliquei ele Só que eu apliquei ele com Pincel E não com essa esponjinha Contorno, gente Olha o que eu ressuscitei pra vocês Olha isso Vocês devem ter na casa de vocês Se não tiverem Tem pra vender ainda Só que tá numa nova embalagem Esse aqui é aquele Duo Vult Soleil É isso? Pó compacto Duo É o bronzeador e iluminador Só que eu só usei Essa parte aqui, ó Do bronzeador Ele é lindo Esse aqui é a cor 02 Eu tinha esquecido dele E eu não lembrei O blush é esse lindão aqui Que é o mosaico também, ó Da Vult Ele é extremamente lindo Então eu usei ele Pra ficar um pouco mais rosadinho O iluminador, gente Vou até aplicar um pouquinho Com vocês Porque eu acho que ele deu uma saídinha É esse daqui, ó Da Ruby Rose Não é Ruby Rose? Não, é Ruby Kisses Eu sismo, cara Eu confundo os dois É Ruby Kisses É o All Over Glow Não sei falar o nome Esse que me deu Foi a Carol do Olímpio da Caju E ele é a coisa mais linda do universo Ele fica um douradinho Muito lindo Sério Dá vontade de tacar ele na cara inteira E esse batom discreto, gente Qual que é? É o Saia de Thule Da Dylos É uma das novas coisas da Dylos Deve ter uma menina veidosa Porque eu não tô gravando esse vídeo na semana Que esse vídeo vai pro ar Mas hoje ela me falou Que vai chegar lá Então deve ter lá, entendeu? Então enfim Vocês correm lá na manina veidosa Pra ver se tem Mas deve ter sim Ele e as novas As outras novas cores, tá? É óbvio, gente Vocês podem colocar um batom mais discreto Pra quem for mais discreto, né? Mas o rosto Tá super na moda agora Pro outono e inverno Então eu queria muito Fazer uma maquiagem com batom rosto Mas como eu falei Quem não for tão ousado assim Pode colocar um batomzinho Mais clarinho Até mesmo só um gulóizinho Sabe? Que esse meu já tá bem pá Vai ficar super bacana também, tá bom? Mas é isso Eu espero muito Se vocês tenham gostado Dessa maquiagem aqui Não esqueça de clicar no gostei Se gostar desse vídeo Acorda lá no blog, né? Que vai ter a lista dos produtos usados Onde você pode encontrar Com cupom de desconto As fotos também Mais pertinho da maquiagem Me acompanha nas redes sociais, né? Não esqueça Eu tô sempre por lá Facebook, Instagram Snapchat, gente Snapchat Eu tô super viciada Posto tudo que eu faço lá O dia inteiro Então vai lá Que é coisas de Gé E é isso Ah, se inscreve aqui abaixo No meu canal, né? Você ainda não tá inscrita, né gatinha? Então se inscreve aqui Então é isso, gente Até o próximo vídeo Um super beijo pra vocês E tchau